A funcionária do supermercado de Goiães foi presa suspeita de aplicar o golpe do falso PIX. Ela tem 18 anos e foi presa em flagrante por estelionato no momento em que recebia em casa as mercadorias compradas. O prejuízo ultrapassou R$ 4 mil. De acordo com a polícia, a mulher fazia compras por meio de mensagens e enviava comprovantes de pagamento editados. E com alteração das informações, a gerente da loja desconfiou e chamou a polícia que acompanhou a entrega da encomenda. E os militares identificaram que a pessoa que recebia os materiais era funcionária da loja? É duro, hein? Ela foi presa e levada para a delegacia. Ainda de acordo com a gerente da loja, uma fritadeira elétrica aparece na imagem aí, né? Vendida por R$ 699,00 e estava anunciada pela mulher por R$ 400,00 em uma conta nas redes sociais. É, não tem como comprar por R$ 700,00 e vender por R$ 400,00, tá não, mano? Tem um trem errado. Claro que tem. Tem como sim, ué. Ela não pagou. Ganhou R$ 400,00. Ganhou, guardou em uma gaveta e foi fazendo o golpe, né? E foi juntando. Vou juntar esse dinheiro aqui que um dia eu vou precisar de advogado. Aí, ó. Gastou o dinheiro todo com o advogado aí, ó. Bela troca. Os meninos da OAB agradecem, né? Porque o advogado é... A gente dispensava a administração da justiça. Não tem como tocar um processo sem advogado. Tá aí os meninos da criminal. Ei, doutor Douglas, aí, ó. Os meninos deita e rola, né? 18 anos. Que mente é essa, gente? Meu Deus.